Alô, oi, um, dois, três, só um. Vou dar o rec nessa porra da câmera aqui. Um aqui, ó, pai. Aí o seguinte é que é o Henrique Fogaça. E aí, galera? Nossa, nem pro... Galera. Então acessa aí, se inscreva. Ah, agora a doma ficou mais da hora. Vou fazer um canal de YouTube aí. Puta, pai. Vai, agora vai, hein? Não da hora não. Essa doma aqui não tá... Vamos lá, agora vai. E eu tô criando... Começando a ficar irritado. É mais. Seja bem-vindo aqui, Henrique Fogaça. Filha da... É... Seja bem-vindo aqui, Henrique Fogaça. Então acompanhe, se inscreva no canal. Acompanhe, vão ter receitas e outras coisas aí. Pelo amor de Deus. É... Fechou?